Meus amores, tudo bom com vocês? Aqui é para mais um vídeo aqui no canal. Eu estou todo arrepiado aqui, acabei de acordar. Ai gente, essa mudança de trabalho, uma semana você trabalha durante o dia, outra semana a gente manda para a noite de novo. Nossa, meu organismo está como? Até acostumar. Então acordei agora, gente, deve dar umas duas horas. Vou gravar um vlog aqui para vocês, que faz tempo que a gente não grava vlog aqui para o canal para vocês. Vou mostrar aqui, estou adiantando a comida, como o Max está chegando no trabalho. Vou adiantar aqui um pouco a comida, a gente vai estar fazendo arroz, vou deixar o frango cortado para que a gente, para poder fazer o toganoff, né? E aí depois a gente vai tentar gravar lá na academia, a gente malhando, chegando, a nossa noite aqui de nós dois, tá? E se você gosta de vídeo desse estilo, gente, não se esqueça de deixar o like, tá? Que é muito importante. Compartilhe o nosso vídeo também, segue a gente lá no Instagram, que vai estar passando aqui na telinha, que lá a gente consegue interagir melhor com você, com vocês, né? E bora lá deixar de conversa, um dia chuvoso, deu uma chuva de manhã, gente, daquelas. Então bora de papo e vamos lá para o vídeo, gente. Aqui, gente, já refoguei o arroz, que eu não ia gravar não, eu falei assim, ah, mas vou gravar para mostrar pessoal, já tá aqui, refoguei o meu arroz aqui, tô aqui, gente, ó, comecei a picar o nosso franguinho aqui, para a gente fazer o toganoff, deixar tudo pronto, para quando a gente chegar da academia meia-noite, é só fazer o toganoff rapidinho, né? Já temos um vinho aqui também. Casa tá limpinha, gente, como sempre, o filho, cadê? Banque? Oi, gente, tô com saudade de vocês, papai já me levou na rua, rua, que eu queria ir na rua, que tava sovinho, banhinho tomado, ai, não pode tocar no rabo dele, que ele é revoltado, esse aqui é macho mesmo, gente, esse aqui é macho que não pode relar no rabo dele, que ele fica como? Pode relar no rabo dele, que ele não gosta, né, amor? Então é isso, gente, mostrar aqui o dia para vocês, quarto tá assim, vou tentar gravar aqui também, gente, um vlog aqui para vocês, trocando essa roupa de cama aqui, quero trocar esse, esse tapete aqui do chão também, porque essa correria, assim, do dia a dia, assim, sei que a gente tá em falta com vocês, mas vou tentar gravar, tá, gente? E o dia tá assim, um dia nublado, agora pelo menos parou de chover, e é isso aí, gente, ah, acho que a gente não mostrou para vocês aqui no canal, ó, plantinha aqui que a gente comprou aqui uns vazinhos novos, ó, a gente tá querendo trocar a decoração aqui, ah, trocar a decoração aqui em casa, no quarto, e temos ali também, ó, o outro quarto, vazinho bem bonitinho, gente, ó, acho que a gente mostrou lá no Instagram, e essas rosinhas também, é isso, então bora lá, gente, porque daqui a pouco a bicha tá chegando, já viu, né? Meus amores, acabei de descer lá na administração, que me mandaram mensagem que tinha chegado, tinha comprado um quadro aqui pra casa, gente, aí a gente comprou, comprou, né, o desenho, aí ficou faltando a moldura, né, que a gente ia reaproveitar o que a gente tinha aqui em casa, mas não ia ficar legal, aí chegou a moldura aqui, vou abrir e mostrar pra vocês direitinho, na hora de colocar no lugar, gente, eu não vou colocar não, vou deixar o outro colocar, porque se fica um pouquinho fora da onde que ele quer que fique, a gente já viu, né? Escuto pra caramba, então, vou montar, deixar todo montadinho, na hora de colocar no lugar, a gente coloca aqui junto quando ele chegar, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, gente, é uma moldura normal, só que isso aqui não é vidro não, tá? É tipo um acrílico, mas bem resistente, vou montar aqui com os quadros pra vocês verem, vai ficar top. Meus amores, ó, montei aqui já, olha que figuras bonitas, ó, uma coisa sensual, sem ser vulgar, né, e, ó, combinou bastante, e a gente vai colocar aqui, gente, vamos tirar esse quadro aqui, opa, deixa eu afastar um pouquinho, vamos te colocar esse quadro aqui, tirar esses três quadros, e vamos colocar ele, esses três aqui, vai ficar top, só que na hora de colocar aqui na parede, pessoal, eu vou esperar o outro chegar, porque senão já viu, né? Reclama de tudo, põe de efeito em tudo, então, deixa ele chegar, cair, ele vê do jeito que ele quer colocar, né? E aqui, gente, tem, sobrou um, porque a gente foi comprar as molduras, isso, tá escuro aqui, gente, deixa eu acender aqui rapidinho, é, sobrou essa moldura aqui, porque a gente não achou em três, a que a gente tá pensando em fazer, a gente escolheu uma foto do Buck, bem bonito, e mandar colocar, e colocar ele aqui, aí a gente ou coloca aqui no quarto de solteiro, né, achou algum lugarzinho aqui, gente, tá tudo escuro aqui, tenta achar algum lugarzinho aqui pra colocar a foto do Buck, não sei, a gente vai pensar ainda, então foi isso, estou aqui com Simone Mendes, estava escutando a minha musa, que era Lawanda Prado, quem ainda não escutou, gente, nunca ouviu Lawanda Prado, coloca pra ver, porque, ó, no YouTube tem uns vídeos bem legais dela, e sim, e a gente aqui em casa agora tá nessa, nessa vibe aqui de Simone Mendes, Luanda Prado, é, e nisso daí, então, bora lá, que quando o outro chegar, a gente coloca no lugar aqui e mostra pra vocês o resultado, tá bom? Bora lá! Olha quem apareceu, gente, deu o ar da graça aqui, até que, enfim, a margarida floresceu. Hello, gente, como é que vocês estão, meu povo? Olha eu aqui, chumboca! Acabei de chegar a trabalhar agora, essa obra de arça aqui, ó. Ó, gente, eu falei pra vocês que a gente ia gravar um vlog, ia pra academia, só que, resumindo, não foi pra academia, né, filho? Não foi pra academia, não, porque estresse, os estresses, esse trânsito, só Jesus na calça, eu vou pra casa, pra poder botar esse quadro no lugar. Ó, gente, colocamos aqui, mostrar pra vocês, ó, só não repara o negócio ali da parede, não, né, porque a gente vai, eu vou comprar uma tinta pra pintar. É, porque a gente colocou fita 3M, né? E fita 3M, quando arranca, meu bem, arranca até a tinta. E ficou assim, mostra aqui, pessoal, vê. Deixa eu passar pra cá. Ó, 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 que chique. Mostra mais de perto. Aí. Ó, essa, essa paisagem aqui, ó, foi comprado no Aliexpress, chora! R$19,90. Faz três. É tipo uma lona, de altíssima qualidade, entendeu? Aí comprei, comprei no Aliex, na Shopee, as molduras pretas, veio quatro, tô até sobrando uma. Pensando em fazer uma foto do banquizinho. Eu falei isso já. Colocar em algum lugar aí, né? É. Mas não tá melhor sendo que tá abusado. Só que eu não sei aonde que o meu vai colocar, né, filho? A moldura foi quantas as molduras? As molduras? Não sei, filho. Acho que foi R$144,1 coisa. Ela não foi barata, não. Só que assim, ela não é de vidro. A de vidro tá muito caro. Isso aqui chama acetato. É tipo um plásticozinho. É, o que eu falei pra vocês ali no começo, gente, é bem resistente, assim, mas não é vidro. Mas é bom também, gente, que não corre risco de quebrar. Porque esse aqui que a gente tem aqui em cima, ó. Quebrou, né? Acabou caindo aqui de cima, uma hora e rachou. E não é nem trocou o vidro. Mas, é assim, pelo menos assim não corre risco, né, filho? Poxou de bola. Aí aqui é um... É o quê? Não sei. Acho que é um casal, né? É um casal. Essa aqui tem peito. É o que eu falei pra vocês, gente. Falei, ó, não sei se essa aqui tem peito, se não tem. É um peito, não é um peito? Parece um peito também. Ah, eu vi lá, gente, na Express Baratinho. Falei, gente, isso aqui combina com o meu quarto. Achei... Eu achei vintage, achei sexy. Resumindo, né, gente? Coisa do seu macoçal, né? Aí eu já comprei, já vou anunciar também, uma Chrome da Souvenir pequenininha. É, só pra tentar. Ah, dá um retoquezinho aqui. Aí eu dou um retoquezinho aqui, aqui e aqui. E aqui dos lados, ó. Isso aí. E vai ficar novíssimo. Saudade de vocês, gente. Tô trabalhando igual um jumento, gente. Tô sentindo pra nada, mano. Ah, filho, pra... Bicho, eu contei duas pessoas na rua. Falei assim, manda um beijo pra mim. Eu esqueci o nome da mulher, gente. Tinha passando a foto aí com a Miriam que encontrei lá, não, lá no... Então, filho, eu que vou adiantar o bicho e me manda a foto, gente. No centro. Gata, um beijo pra você. E hoje eu também encontrei uma Miriam que fez um show quando me viu. Eu tenho vergonha, mas adoro conhecer você também. Falei que ia mandar o nome dela lá no Instagram. Pra você, Loura. Uma Loura, uma Loura bonitíssima. Um beijo pra tu. Então é isso. Então vamos banhar aqui agora. E aí, vai querer o choconofa ou vai querer a asa? Você tem que ver, filho. Tudo faz. Qualquer coisa eu como. Eu tô comendo de tudo. Então, gente, ó. Pra você que está saudade de mim. Beijo. E, gente, ó. Eu tenho que gravar vídeo. Tenho que gravar vídeo de receitas. Pra gente ir várias receitas. Fudim gourmet. Empadão gourmet. Só fala, gente. Mas não faz aqui em casa. Só coisa babada. É verdade. Não faz. Não faz porque meio sem tempo. Eu tô com uma foga na semana e enquanto eu quero descansar, né? Porque agora quando eu sinto um dia e o trabalho de domingo e domingo. Mas vou tirar um dia na minha foga agora que eu vou ter. Presto pra vocês um... Olha, empadão é babado. Empadão é o que mais saiu. Eu fiz um estrito empadão que é empadão que não acaba mais. Ó. Beijo pra vocês. Saudades. Um cheiro. Filho, no Covid não acabou. Já tá despedindo o pessoal. Ah, não acabou não? Não sei. Acabou. Eu tô com um banho, então meus pés doem. Ah, então tá, gente. Vamos encerrar por aqui porque ele tá cansado. Beijo pra vocês. Um cheiro. E essa coisa linda. Vou fazer só um link pra vocês aí. foi vinte reais, tá? R$9,90. E a moldura... As quatro molduras por R$150,00. Vamos conhecer. É só um link pra vocês. Super vale a pena. Ah, e tem outras coisas também lá. Tem um leão. Pra quem gosta do leão aí. Tem um caralho de leão. Tem outros... Tem umas cores. Tinha lá. Não sei se tá agora, né? Porque... Isso aqui demorou uns 10, 15 dias pra chegar. 10, 12 dias pra chegar. Mas chegou super feito. E tipo assim, de altíssima qualidade. É tipo uma lona. Você mostrou pro pessoal? Mostrei. Uma lona muito grossa. Muito bom. Achei que... Ah, não. Eu não mostrei. Mostrei quando ele já tava aí dentro. Mas é uma lona. É bem resistente, tá, gente? Não é um... Um plásticozinho assim na lona. É uma lonazinha. Bem desenhadinha. Muito, muito bom. De verdade. Adorei. Beijo pra vocês. Tchau. E eu tô querendo colocar lá na minha porta. Aqui, ó. Vem cá. Já tá aqui mostrando. Me empolguei. Me empolguei. Ih, acende aí que tá escuro. Aí, Edu. E dirigei. Ele falou isso. Vou fazer o seguinte. Eu vou na Localiza. Alugar um carro pra ficar 3 dias na sua mão aí. Filho, eu acho que tem dois... Ih, ó. É baratinho. Ele falou que é baratinho. Tem, acho que uns dois anos que eu não pego no volante. Então... Não, sim. Segurança. Realmente segurança pra dirigir. Agora no começo sozinho, não tem mesmo não, filho. Carro não me faz falta porque tem Uber aí. Se Uber foi embora do Brasil, igual tá dizendo que vai aí... Gente, ó. Não repara no meu dedo que foi aqui na frente, não. Porque eu fui gravar. A gimbal tava descarregada. Eu carteira tentei tirar, não consigo. Então, não tô afim. Que era o motorista, querida. Que eu sou. Minha querida também. Vocês conhecem meu... Ah, sim. Ele fala, gente, mas não cuida. Então é isso, né, filho? Então é isso, gente. Um beijo pra você. Eu vou tomar um banho. Hoje eu vou dar um pega no Ezequiel porque... Tem gente que se encontra em casa aqui. Então, hoje é dia. Hoje é dia. Quem muito... Ai, filho. Deixa eu falar. Quem muito promete, pouco faz. Ah, depois eu vou fazer. Tá. Tá bom, gente. Ó. Tchau. Beijo. Tchau, gente.